André Torossi, cidade de Criciúma, galera, andando de Cavazaki, 600, eu não sei se é a CM36, não entendo de moto grande, então me respeita, ó, o tag está ficando com o copo, esse cara da landa. Tamo junto, vamos filmar o Torossi aí, o Torossi é o cara que cedeu a casa lá pra gente dormir, galera, que cedeu muito bem aqui no evento, sem palavras, mano, coração mesmo, vai ficar guardado na memória. Aí, ó, zerou pra um lado. Já passou os dois pé atrás. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É realmente 30 segundos! 30 segundos! Muito bom! Vá aqui! E sube! Dez fundos para finalizar! Vai até Toró, se indiretamente de Gretiomas, Santa Catarina. Espírito e ele volta o show, ele vem nele! Valeu Toró!